Fala galera, papo de maestria aqui hoje, um super convite da Sportbet para você conhecer um pouquinho mais do embaixador da marca, Paulo Henrique Ganso, seja bem-vindo. Muito obrigado, que prazer, prazer ser novo embaixador da Sportbet. E vamos lá, eu falei Paulo Henrique Ganso, você assina Paulo Henrique Ganso, vem um contrato lá assinado embaixo, Paulo Henrique Ganso, é assim? Não, eu não posso assinar Paulo Henrique Ganso, mas o Ganso já é o marketing que já tem desde o início da minha carreira. E de onde que vem esse apelido Ganso? Porque eu fiquei até confuso, achei que podia ser sobrenome. Não, o Ganso é em Santos, famoso por ser ruim de bola. Óbvio que é tudo ao contrário, né, mas na categoria de base tinha um roupeiro lá, né, ele falou, lá vem esses Ganso, vem jogar de novo aqui no CT do clube e tudo. E aí eu acabei pegando amizade com ele, fazia gol lá na categoria de base e falei assim, ó, mais um gol do Ganso aí, que ele ficava no alambrado, né, assistindo, eu falei, mais um gol do Ganso. E aí no profissional tinha outro, Paulo Henrique, outro Paulo Henrique, e aí pra diferenciar eu falei, ah, pode me chamar de Paulo Henrique Ganso. E pegou, né. E na família, em casa, todo mundo aceitou, tá tudo bem? Não, aceitou, aceitou, todo mundo aceitou, mas em casa é Henrique, assim, o Ganso não tem em casa, é só Henrique mesmo. E você já pôs apelido nas outras pessoas pra descontar, porque quando a gente ganha, a gente também joga pro outro, né? Ah, a gente coloca um monte de apelidos, né, a gente brinca com todo mundo aí, tenta se divertir bastante. Teve algum que já partiu de você? Alguns aí, não, mas deixa isso pra depois. Porque depois vão descontar e vão... Já teve algum outro apelido além de Ganso, não? Não. Ah, bom, tem, tem alguns aí, tem alguns. Bons? Não dá pra falar aí? Não, nenhum? Não, não, nenhum. Fica com o Ganso mesmo, gente, vai ter que ser Ganso, Ganso, daqui a pouco passa um Ganso aqui atrás, aqui no Pelão, vocês não preocupam com isso. E a gente já que tá falando de resenha, tá nesse papo descontraído pra te conhecer um pouco melhor, no time do Fluminense, quem é o mais resenha? No Fluminense, assim, todo mundo é muito brincalhão, mas assim, tem um especial ali que é engraçado, que é o Samuel Xavier, esse é muito engraçado. Mas não parece? Não, é, no jogo não parece, né? Fora ali, na entrevista ali, serinho, né? Postura, mas é um dos mais, assim, brincalhão mesmo que tem. Você tá gostando dessa fase sua no Fluminense? O Ganso tá num dos seus melhores momentos aí? Sim, acho que, não só eu, mas o clube inteiro tá num momento, assim, especial demais, espero que a gente possa conquistar muita coisa boa até o final da temporada. E você tem uma longa trajetória, qual foi o maior parceiro que você já teve aí ao longo? Eu tive alguns, tive alguns parceiros, né? O Ney, esse não tem nem como não citar, hoje jogando com Germancano, John Arias, enfim, acho que todo o time do Fluminense... Fazem gol, né? Nossa, eles são, eles são especiais demais pra mim, né? São, além de jogar junto, são amigos mesmo. No São Paulo eu atuei com o Kaka, que era, sempre foi muito fã dele, tinha o Alexandre Pato, o Kadek, o Luiz Fabiano também, pra mim, é um dos maiores camisas novas, assim, que eu atuei junto, pra mim, é um dos especiais também. Enfim, muita gente boa aí que a gente pôde se divertir em campo. Vamos mais a fundo, gente, porque aqui, olha, a gente não deixa nada combinado, assim, sabe? E a gente quer o Dream Team, vamos pensar aí, monta o seu time com os jogadores que você já atuou, entendeu? Vai ficar a gente de fora, vai ficar um pouco sentido ali, mas tem que escolher com quem você jogaria, armaria a sua equipe. Você é o Diniz, você é o Diniz neste momento. Cara, eu vou começar pelo treinador, né? Fernando, Fernando Diniz. Seria o treinador da sua história? Seria o treinador, eu tive, assim, Muricy Ramalho, Dorival Júnior, o professor, o profe-chô, Luxemburgo. Enfim, muita gente boa, mas eu acho que o Fernando foi, é um cara muito especial. E aí, comece. Vamos lá, um cara fenômeno, Fábio, hoje que posso atuar junto, né? Hoje posso conviver todo dia com ele, Fábio. Lateral direito, difícil. Vamos pela esquerda, Marcelo. Vai montar o time do Fluminense inteiro aqui daqui a pouco, gente. Vamos pela esquerda, Marcelo. Não vale para o chance. Zagueiro. Cara, difícil. Dracena. O que mais? Vou dar uma moral para o Nino. Nino. Lateral direito, agora... Putz, é difícil. Pode ir nos rivais, não tem problema. Ah, vamos destamar o Xavier mesmo. Mais resenha, deixa ele. Dá uma quebrada ali no grupo. Deixa ele. Volante. Colocaria a Arouca. Eu. Tem que ser eu, né? Seu time? Eu. E aí vamos colocar na frente ali Ronaldinho Gaúcho, com quem eu já atuei, né? Já atuamos na seleção juntos. Aí vai Germain, John e Neymar. Tá vendo? Imagine Cano e Neymar jogando juntos, gente. E ainda tem gente boa que foi fora, hein? Lu Sabiano, Kaká. Dá para entrar no segundo tempo, assim? Fazer uma substituição, entrar no segundo tempo? Dá tranquilo. Tranquilamente, eles vão, podem entrar. E qual foi o jogo mais memorável? Fala assim, uma partida do ganso que vem na cabeça. Uma partida? Ah, acho que eu vou falar o primeiro jogo da final, né? Primeiro jogo que como... Que era muito novo, né? A final do Campeonato Paulista de 2010. Ali onde teve aquele do Eudão, né? Acho que ficou muito guardado isso na memória de todo mundo. Esse é um dos jogos mais especiais. E quem que é a inspiração? Quem que te inspira? Não precisa ser necessariamente na sua posição. Um jogador que você olha, que te inspira. Não precisa ter jogado, pode ser do passado. Sim. É, hoje já são ex-jogadores, né? O Alex, para mim, sempre foi uma inspiração desde quando eu estava começando. O Kaká. Bom, enfim, todos são na minha posição. O Ronaldinho Gaúcho. Mas de pequenininho, quem que você via e falava eu quero ser igual àquele cara? Alex. O Alex, para mim, era... Tá ficando velho, hein, Alex? De pequenininho, ele já te olhava e falava que... O Alex era... Pô, eu fã incondicional dele. E o jogo mais difícil? Quando a gente fala de dificuldade. Talvez você não tenha nem ganhado esse jogo, mas foi difícil que você saiu e falou... Não, jogo difícil, assim, eu vou falar... Por tudo que se tornou, né? Acho que era um jogo que a gente jogou no Paraguai, pelo Santos. Um jogo onde a gente precisava vencer para classificar para a próxima fase da Libertadores. E aí, tinha sido expulso o Elano, o Neymar também não jogou porque tinha sido expulso. E aí, acho que tinha mais o... Acho que o Zé Eduardo, que era o nosso atacante também. Não, acho que foi. Porque ele também não podia jogar. Acho que tinham três ou quatro jogadores importantes do time que estavam fora. E praticamente, assim, eu falei, ó... Sei que tem que resolver a parada aí. E assim, no final, deu tudo certo, né? A gente foi lá, a gente venceu de dois a um, classificamos. E ali foi, assim, foi o jogo mais importante porque foi praticamente a nossa arrancada para se tornar campeão depois no final da Libertadores. Já que a gente está voltando um pouco no passado, você lembra da sua estreia? Como é que foi? Lembro. Tem alguma parte que é especial, assim? Sim. Entrei pouco tempo, né? Mas pude dar uma bela assistência, driblando o zagueiro e deixando o companheiro só... só debaixo da atralha, só para fazer gol. O que ele não faz normalmente, né, gente? Mas foi uma boa estreia. Apesar de muito jovem, foi uma boa estreia. Quantos anos tinha? Quem que era o adversário aí? Acho que foi em Rio Preto, se eu não me engano. Lá em Rio Preto. A idade, acho que eu tinha 18. Faz tempo já, faz tempo, né? Estou ficando velho. E essa assistência que você falou, tem alguma assistência que fica na sua cabeça? Essa foi a melhor assistência ou foi a assistência mais difícil que você já deu? Tiveram algumas assistências, mas agora mais difícil vai ser difícil eu falar. Vamos lá. A de letra para o Ney na final do Campeonato Paulista. Coloca aqui atrás, tá? Porque essa é bonita, tem que colocar e replay, replay, assim, para quem está em casa aprender também. Tem uma que o pessoal, às vezes, o pessoal não imagina, mas a Dulce Fabiana, a gente jogou pela, acho que foi Sul-Americana, no Morumbi, terminou 1x1, contra a Universidade Católica também, uma que eu recebi na ponta. e deu uma bela assistência com a parte, né? Meio que de três dedos, assim, e ele já fez um baita gol. Para o Alexandre Pato, contra o Vitória, no Morumbi também. O que mais? A do Germain, na final do Campeonato Carioca, agora com a perna direita, foi especial também. Enfim, tiveram algumas aí que são, que ficam guardadas na memória. E o gol? Porque dá assistência, tem hora também que sai um golzinho, né? Tem hora que sai um golzinho. Ah, eu vou falar, assim, gols bonitos, assim que eu fiz, pelo Santos, o chute de fora da área, contra o Grêmio, um momento especial. O gol, o primeiro gol, depois do Santos, completar 100 anos de história, de vida, que também foi o de cobertura, pode colocar aí também, que foi bem bonito. Tá vendo, agora já tá mandando, já tá ficando à vontade, já vai mandando colocar aqui, já fala com o editor. Que foi um lindo gol, pelo São Paulo, o gol contra o Santos, foi um gol, assim, lindo, lindo, onde eu domino e já giro chutando. O que mais? Ah, pelo Fluminense, o gol de barriga, acho que é um gol histórico, que sempre fica, né? Difícil de fazer igual, isso é difícil de fazer. É difícil, mas foi fácil, tava simples ali pra fazer. acho que esse é um especial, acho que são esses os gols especiais aí da minha carreira. E qual que foi o adversário mais duro que já enfrentou? Mais difícil? Ah, tiveram alguns, alguns. Ah, Santos e São Paulo, na época, era muito difícil quando eu tava atuando pelo Santos. São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, na época, sempre é muito complicado. E hoje em dia, tem algum que você acha que é um carrasco? Hoje, não, não tem um carrasco. O Flaflú é sempre? Ah, o Flaflú é sempre diferente, é sempre complicado. O Botafogo também, hoje tá muito forte. Vasco, os clássicos são os mais complicados, os mais difíceis de se jogar. E tem muitos jogadores? Mas são os mais, desculpa te cortar, mas são os mais gostosos, são os mais prazerosos. Gostam de jogar clássico? Sim, sim, é muito bom. E hoje, quando a gente fala, vai se preparar pra um jogo especial, você tem alguma mania que você faz? Porque tem jogador que só entra com o mesmo pé, tem que vestir a camisa do jeito, acordar e fazer um ritual. Não, não tenho nada não. Só escutar música mesmo ali, escutar alguma coisa, nada. Acho que eu tô entrando ali, assim, é o que eu sei fazer melhor jogar futebol, então eu entro ali só pra me divertir mesmo e entro tranquilo. Se não fosse jogador de futebol, seria o quê? Eu seria, eu estudaria pra ser médico. Médico? Tinha isso de criança? Tinha, tinha na vontade, se não fosse, ainda nas categorias de base do Santos, se eu não atuasse como, se eu não conseguisse me tornar um grande profissional do futebol, eu iria estudar pra me tornar um médico, um grande médico. Queria alguma especialidade já? Não, não sabia ainda, só queria me tornar médico, aí depois eu ia escolher. Alguém machuca em campo, você tem aquela coisa de querer ir, de ver o que tá acontecendo? Ah, não, eu sempre vejo, mas nem colocou, nem perto, nem perto, nem perto, fico só de longe, só olhando ali mesmo, tá bom. E quando não tá jogando futebol, tá fazendo o que? Eu sou muito caseiro, mas gosto de aproveitar muito a minha família, os meus filhos, a minha esposa, a gente se diverte muito, aproveita os momentos que eu tenho de folga, poucos momentos, mas a gente desfruta muito da vida porque passa tudo muito rápido. Os filhos do Ganso, gente, são a cara dele, como é que é? Mulher, a gente mulher, às vezes só faz o, gira isso, né? Que bom, mas eles são na versão melhorada, são na versão muito melhorada, são lindos. Já jogam bola também? O Henrico já joga, a Estelinha já amazona, a Maria já gosta de cantar, gosta de música, enfim, todos eles têm um seu dom particular. Pra gente finalizar aqui, vamos ver se o Ganso é bom de memória. Memória, tá gente? Vamos lá. Quantos gols você já marcou na sua carreira? Não muitos, não muitos, não, sei lá, uns 50, mais ou menos. 50? Vale a aproximação? Qual que é a nossa regra aqui? 5 pra mais, 5 pra menos? 55 gols. Tá bom, tá bom. Posso fazer mais? Dá mais? Vamos vir mais, vamos vir mais gols. Quantas assistências você já marcou na sua carreira? Quantas assistências já deu na carreira? Ah, assistência depende, né? Que saiu gol ou que os caras perderam aí. E que foi alguém antes rapidinho, né? Também, uma pré-assistência, ah, eu vou estar alto, vou estar uns 150 aí. 150? É. 83 assistências. Ele já tá contando aí o que vai acontecer pra frente, desde o dia da gravação, gente? Não, eu tô contando que o pessoal perdeu aí, né? Que aí não é culpa sua, né? A assistência padada aí. Exatamente. E agora, já que você elogiou o Fernando Diniz, a gente sabe o quanto que o Diniz é o dizinismo, o dinizismo, né? Que todo mundo fala. E a vaga da seleção aí tá em aberto, o pessoal especulando. O Diniz é o técnico pra seleção, Gans? Não, o Diniz tem que... Não. Tem muito o que aprender. Pô, Fernando, você tem muito o que aprender no Flusão. Fica 10 anos aí com a gente. Aí sim, depois você vai pra seleção, cara. Deixa ele quieto, não mexe nem não. Deixa ele quietinho com a gente, deixa ele conquistar muita coisa boa aqui dentro do Fluminense. Ele tem um diferencial, Gans? Não, ele tem. Agora, sem brincadeira, ele é... assim, eu sou muito fã, né? Eu sou até suspeito a falar, porque convivo com ele, sei a maneira que ele trabalha. Não pensa só como... no cara, como um jogador, né? ele pensa no ser humano e isso, acho que assim, isso faz muita diferença pra ele. Pra terminar, arrecada aí pra torcida do Fluminense, que tá assim, adorando as assistências, esse time acontecendo, pra gente terminar. Não, o Fernando, é, o Fernando, fica até na cabeça. torcida do Fluminense, continue torcendo muito pela gente, que a gente possa seguir junto nessa conexão, né? Como tem sido nos jogos, Maracanã lotado, vocês nos incentivando, nos apoiando, e que tenho certeza que vai vir muita, assim, muita, muita coisa boa na temporada, mas a gente só vai poder comemorar junto, né? Comemorar muita coisa boa se vocês estiverem junto com a gente. Conto com o apoio de vocês. E na hora de apostar, gente, pode ir lá apostar em gol e assistência do Ganso, né? Pode ir lá ganhar um dinheiro em cima do Ganso. Pode ir lá, ainda mais que tá saindo bastante assistência e gol, hein? Então, aqui na descrição, gente, tem o link aí pra você ganhar bônus e na SportVet ganhar seu din-din, porque lá paga direitinho, bonitinho, né, Ganso? Vai lá? Vai lá, pagou, apostou, recebeu, tá tudo certo. E vitória, sempre vitória do Flusão, quando apostar, hein? É isso, curte, compartilha, se inscreva aqui, gente. Beijo, valeu, Ganso. Valeu. Muitos gols, muitas assistências aí pra ele e deixa o Diniz quieto por aqui, né? Exatamente, deixa o Diniz quietinho no Flusão. Tchau, tchau, galera, valeu!